Olá, tudo bem? Eu sou Romblo Godinho. Eu sou Neida Godinho. E essa aqui? Ana Clara Godinho. E esse é o Amanaki Caipira, o canal que traz toda semana coisas relacionadas à vida simples na roça e também às abelhas nativas do Brasil, conhecidas como abelhas sem ferrão. No vídeo de hoje, a gente vai estar dando uma olhada, uma conferida em três caixas iscas que a gente armou aqui na propriedade para tentar uma enxameação da abelha borá e também da abelha mandaguari. E se você gosta desse tipo de coisa e quer saber um pouco mais a respeito das abelhas nativas do Brasil, não sai daí não. Esse é o Amanaki Caipira. E aí O Amanaki Caipira encontrou um ninho de abelha borá lá naquela serra lá, não sei se dá para vocês verem, lá no pé daquela serra. E a gente já acompanha há algum tempo o canal Casa do Jatair, do Devanildo, e a gente sabe que ele tem uma boa experiência com a abelha borá. A gente entrou em contato com ele e adquiriu a loção atrativa. Compramos a loção e fomos lá. O que a gente fez, Neida? O ninho estava aqui, a gente armou a isca aqui embaixo. A gente armou a isca em volta do ninho todo, não respeitando esse limite de territorialismo da abelha. No primeiro ano, já faz uns dois anos e meio que a gente está pelejando. É o começo de 2019. E lógico, não deu certo. Depois a gente foi e entrou em contato de novo com o Devanildo, explicou a situação para ele e ele deu para a gente uma boa dica, uma boa orientação. E isso ajudou bastante. Só que nós também não conseguimos a enxameação da abelha borá, mesmo respeitando a distância acima de 50 metros com questão do território dela. Por quê? Porque aqui em Minduri, a gente está no sul de Minas, Pessoal que frequenta as cachoeiras aqui, que conhece, sabe que qualquer época do ano a água da cachoeira é muito gelada. Consequentemente, dentro da mata também a temperatura é bem baixa. E mesmo usando o galão de 20 litros lá dentro da mata, a temperatura não foi adequada. Porque a abelha borá é muito sensível à temperatura. Ela gosta de temperatura em torno da casa dos 35, 28, vai oscilando por ali. E a gente sabe que lá é bem mais frio. Outras abelhas enxamearam lá no ninho isca. E a gente constatou isso depois que a gente começou a usar o quê? Caixa isca. Que a gente usou madeira e a temperatura lá dentro ficou um pouco mais adequada. Né, Neida? É isso mesmo. E a gente colocou ela aqui a 200 metros da nossa casa e a gente quantas vezes ia lá por dia? Três vezes. Levar na clara para passear aqui em cima e os cachorros também para dar uma voltinha. E a gente aproveitava e monitorava a caixa. Também para não entrar o quê? A Jatai. A Jatai. A Guilherme explicou a Jatai. E o que aconteceu? A Jatai entrou. Mas a gente achou uma solução adequada. Vamos lá que a gente vai gostar para vocês. A Jatai. Se inscreva no canal A gente tem uma faixa de árvores que acompanha o valo E foi justamente nessa faixa de árvores que a gente colocou alguns ninhos iscas No caso a gente colocou uma caixa a uns 200 metros ali E a outra a gente colocou aqui, naquela árvore de óleo ali Aqui embaixo está a primeira caixa isca que nós armamos nessa temporada Com a intenção de tentar uma enxameação da escapitotrigona xantotricha A mandaguaria amarela Nós armamos ela aqui embaixo no valo aqui Já faz o que? Uns 4 ou 5 meses E eu vou mostrar para vocês como é que está a situação dela ali Aí ó Está aí a armada, a caixa Já fiz o reforço do atrativo E um fato interessante que essa caixa ela não pegou nada Nada Houve enxameação em ninho isca de garrafa pet Já está aí a uns 30 metros aqui Logo ali a uns... Aqui eu acredito que dá uns 60 metros ali Está uma caixa que a gente tem enxameação de uma abelha Eu vou estar mostrando para vocês a segunda caixa que a gente colocou E aqui ó A única coisa que a gente teve aqui foi o que? Algumas mandaçaias vieram aqui para colher material do bico Mas eu... Por enquanto eu vou deixar ela aqui Não teve sucesso Nem jataí, nem a abelha mandaguari Que o atrativo específico foi colocado para a abelha mandaguari Lembrando que... Isso aí... Você colocando um atrativo específico de uma determinada espécie É interessante Mas isso não quer dizer que você vá só conseguir a enxameação daquela espécie Outra abelha pode vir e enxergar primeiro Atraída por esse cheiro E dar uma vistoria no local Ver que ele é adequado E logo em seguida elas vão fazer a enxameação Tá bem? No caso da abelha borá É interessante sim Colocar o atrativo específico Porque essa abelha é bem seletiva Ela é uma abelha meio enjoadinha mesmo a borá E está aqui colocando E essa foi a primeira caixa isca E dando uma vistoria no ninho isca de 20 litros Que eu tinha armado na mata Para a abelha Tentar uma enxameação da abelha borá Só que não deu A gente conseguiu A abelha que enxameou primeiro foi uma mandaguari preta A escapitotrigona pôstica Então A gente trouxe para cá E eu dando uma olhada lá Eu percebi que uma abelha veio e grudou em mim E depositou um pouco de resina Assim que eu cheguei E ela voou Eu cheirei Estava com cheiro de pinos E eu disse É borá Depois desse ponto Depois também da gente ter andado lá na mata Tentando uma enxameação lá na mata A gente veio encontrar essa abelha aqui No fundo do nosso quintal A gente mora aqui Próximo da cidade Na zona rural E por esse motivo Eu fiz mais duas caixas iscas Com loção atrativa Específica Para a abelha borá E armei ela Num lugar mais alto E vou estar mostrando para vocês ali A segunda caixa Que a gente colocou Vamos lá Essa aqui por enquanto vai ficar aqui Mas é isso mesmo Faz parte A gente tem que ter É perseverança E paciência Porque o tempo É das abelhas Tá aí ó A tetragona Clavips A borá E aqui do lado Vocês podem ver Dá o que? Dá 80 centímetros Tá aqui uma enxameação Da jatai Como que foi? Na verdade Essa caixa aqui Ela fica a uns 200 metros Da nossa casa Aqui ó Então todo dia Eu e minha esposa A gente vem aqui Passear com a nossa filha E a gente vem Monitorar Para ver Se realmente Está chegando Alguma abelha E num dia desse A gente chegou aqui Estava o que? Uma enxameação Da abelha jatai Aí o que eu fiz? Eu corri aqui Abri a caixa Interrompi a enxameação dela Que estava no começo Ela estava começando A fazer a serinha ali ó Fechei a boquinha Com uma tela E coloquei Essa garrafa Esse ninho isca De garrafa de leite De caixa de leite aqui Assim que elas enxamearam Aqui na garrafinha Na caixinha de leite Eu vim E abri a portinha E já estava Nos 45 do segundo tempo Vocês podem observar Que O meu atrativo Já estava no finzinho Inclusive eu até deixei A garrafa aqui ó O potinho Para estar ajudando No cheiro Para atrair elas E está aí ó No finalzinho já No final de janeiro Foi nos meados de janeiro Que aconteceu assim A enxameação aí ó Então está aí ó Conseguimos A enxameação Da abelha Tetragona Clavips Abelha Borá A famosa Jataizão Porque ela é O corpo dela É muito parecido Com o da abelha Jataí Eu particularmente E a gente gosta muito Dessa abelha A mandaçaia Também É fabulosa Enfim Várias abelhas Que a gente tem aqui No nosso território nacional Essas abelhas nativas do Brasil Elas são encantadoras Mas A Borá Eu Eu sou fascinado Com o jeito de voar dela Pelo fato De ser uma abelha Bonita também Ela já está aí Numa escala maior E está aí ó Eu obtive sucesso Porque uma Eu fui atrás de informação Estudei bastante A respeito dessa abelha Tive orientação De criadores Como o Devanildo Lá da casa Do Jataí Que nos deu uma Boa orientação Uma boa dica E está aí ó E eu experimentei Colocar A caixa No lugar mais alto Porque Eu vi três ninhos Na natureza E Coincidentemente Eles estavam No lugar mais alto Por isso que eu experimentei Colocar ali ó No lugar mais alto Vocês devem ter observado Que no início Tem aí o vídeo no card Para vocês estarem Dando uma olhada depois E também está na descrição Eu coloquei Uma outra caixa Mais embaixo E eu também consegui A enxameação Elas começaram a enxamear E eu vim aqui todo dia Monitorava Olhava de baixo Sem chegar lá perto E num determinado dia Eu observei que Parou o movimento Daí eu peguei a escada Coloquei e subi E fui lá ver Quando eu cheguei lá Tinha algumas abelhas Algumas abelhas Estavam mortas Dentro da caixa E a madeira Como eu tinha Reaproveitado De demolição Eu rapidamente Eu fiz a substituição Da madeira Essa madeira Provavelmente Ela recebeu Algum tratamento químico Que não fez bem Para as abelhas Aí o que eu fiz Eu já tinha Essa caixa pronta Lá também Com os volumes Também adequado Para esse tipo De enxame de abelha Que é a abelha borá Está ali Ela tem 20x20x25x25 de altura Medidas internas E eu aproveitei E coloquei essa caixa E fiquei monitorando Outra coisa também A gente está aqui Já vai para Para o nosso terceiro ano De meliponicultura E a gente estuda muito Aprende Inclusive com você também Amigo que cria abelha Que tem seu canal Nos comentários Também Existem muitas pessoas Que não tem canal de abelha Mas nos comentários Eles trocam a ideia Com a gente Isso é muito importante É muito útil E a gente aprende Muito com isso Inclusive As dicas Que vocês Dão aí Eu acompanho Eu faço Os experimentos Eu uso Lá vocês podem ver Que eu coloquei um caninho Isso aí foi dica Também do amigo inscrito Está bem? Obrigado aí Eu não lembro o nome agora aqui Mas foi uma dica Do amigo inscrito Para colocar aquele joelho Para estar facilitando E abrir um pouco mais o bico Mas na enxameação primeira Da primeira caixa O furo Eu fiz com broca De uma polegada Ele estava bom também Ele As abelhas enxamearam O problema foi que a caixa Estava com algum problema Mas aí está O enxame está ali Super bem Está certo Agora Vamos cuidar Não preciso fazer a transferência O que é uma vantagem Mas eu vou dar Toda condição necessária Adequada Para esse enxame se desenvolver Vou estar acompanhando Fazendo as anotações E compartilhando Com vocês Está bem? Agora vamos ver A terceira caixa Que eu armei Para vocês verem O que aconteceu com ela A abelha que está lá Armei para a abelha morar E quem é que veio Fazer morada aqui Elas mesmas aí A tetragonisca angústia A tetragonisca angústia Ela já está aí E essa caixa aqui Eu dei um tratamento especial Para ela Ela está com as medidas internas 20 por 20 25 de altura E eu fiz um sanduíche E eu fiz um sanduíche com isopor Coloquei uma tábua Por dentro de 2,5 Uma folha de 1 centímetro de isopor E depois fechei Com essa outra por fora E nessa aqui aconteceu a mesma coisa Eu vim monitorando As jataí começaram a enxamear Eu interrompi a enxameação Fechei a boquinha da caixa E coloquei ali Logo mais ali em cima Olha para vocês verem Coloquei Essa isca de 2 litros Para ver se elas enxameavam ali E não enxamearam Deixei fechado Elas preferiram Ficar aí na caixa Como a gente já conseguiu Aquele enxame da abelha borá ali A gente vai deixar Essa jataizinha quieta aí E como ela está Numa caixa bem confortável Com um clima bem favorável Vamos observar Agora sim Se vira aí dentro Vamos ver até onde vocês vão Observar o tamanho do disco de cria O tamanho dos invólucos Vamos deixando aí E vamos fazendo a experiência E compartilhando com vocês aí Tá certo? Vamos dar uma olhada mais de perto ali Naquela isca Mas ali Não tem nada não Depois eu vou estar recolhendo Essa isca aí Porque agora não faz sentido Ela estar aí mais Já que essa jataí aqui Ela não vai deixar a outra jataí Mas quem sabe uma mandaguari Por enquanto Vamos fazer o seguinte Vamos deixar essa isca aí Tá certo? Tá aí ó Uma caixa Dessa Muito bem feita Isolada Com isopor Para dar uma condição térmica boa E aí ó Quem veio aí As danadinhas Já está aí Agora elas vão ficar aí Para observação Tá certo? Então está aí pessoal Esse Foi o Almanac Caipira de hoje Mostrando para vocês um pouco Da nossa experiência aí Com relação às caixas iscas E em especial Como é que a gente fez Para conseguir um enxame Da Borá A Tetragona Clavips Então está aí ó Estou aqui no meliponário As plantas já estão crescendo Eu vou estar postando Para vocês Um vídeo A respeito aqui De como é que a gente fez A implantação Desse meliponário As milhas já estão aí As mirinhas A distância As vantagens As desvantagens Desse tipo de meliponário Tá bem? Então se inscreva aí No nosso canal Acione a notificação Para você estar recebendo Novos vídeos E é isso aí Vocês viram aí Está aí Um enxame De Borá Agora a gente vai fazer O acompanhamento Compartilhar com vocês E eu gostaria De uma forma especial Agradecer A todos vocês Que tem comentado Aí nos vídeos Isso é muito importante A gente tem aprendido muito E aquelas dicas Que vocês aí Também criam abelha Dá para a gente aqui A gente acompanha Experimenta Vê o que dá certo O que não dá certo Compartilha com vocês A gente tem que se unir Em prol das abelhas Nativas do Brasil Para um ajudar o outro Eu e a minha esposa Neida A gente não sabe Muita coisa não A gente já vai para o terceiro ano De meliponicultura E a gente vem estudando bastante Fazendo algumas experiências E experimentos De forma adequada Para não estar Prejudicando as abelhas E vamos estar aqui Compartilhando com você Tá bem? Esse foi o Almanac Caipira de hoje Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Meus amigos